Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal Terra da Vida, sou o Yokai. O vídeo de agora é um Filosofia Viva, Filosofia Social, eu acho que é a Sexta Infância, quase certeza que é a Sexta Infância, mas vou conferir por via das dúvidas aqui só para não falar besteira, mas deve ser a Sexta Infância. Enfim, de um modo ou de outro, Sexta Infância se passa, de acordo com a minha teoria, de acordo com esse sistema bizarro que eu estou desenvolvendo aqui, e a Sexta mesmo, é mais ou menos dos 25, 26, até os 35 anos. É exatamente a fase onde eu estou, a Sexta Infância. Como eu caracterizei antes, não existe para mim maturidade adulta. É sempre um processo de descoberta e um processo de fé, crença e relação com o meio ou com a sociedade, baseado, sobretudo, numa visão ingênua de realidade. Não tem como um antropocentrismo não ser ingênuo, ponto final. Ou não, reticências, tanto faz, mas não tem. Assim, tipo, tudo aquilo que tem consciência, tem ângulo, tem desejo, tem vontade, tem perspectiva de direção, seja ela qual for, seja ela na linguagem, seja na transformação do meio, seja na sobrevivência, está materializando, está reificando, está fazendo com que as coisas se tornem o que elas são, o que elas são, o que elas significam. Na Sexta Infância, é um processo de, principalmente, em tese, domesticação e tendência a, digamos, acalmaria, que seria uma espécie de, pode-se dizer, se tornar passivo ou se tornar alienado, anestesiado, de maneira mais forte. A Sexta Infância é um processo de dormência. A criatividade vai morrendo, as estruturas vão se solidificando, a realidade vai se estabelecendo, estabilizando. E uma coisa fundamental, a Sexta Infância é, digamos, um período de ressaca. Porque a Quinta Infância, que é dos 18 aos 25, é a fase da experimentação adulta. E a Sexta Infância é a fase do fracasso. A Sexta Infância é a fase onde, o fracasso é do bem-sucedido, né? Também pode ser bem-sucedido, mas é onde a dor, é onde a ressaca do alcoolismo, onde o consumo desenfreado da vida, da Quinta Infância, que é a descoberta, se estabelece como, talvez, o penúltimo trauma, que, normalmente, depois dessa infância, da Sexta Infância, as pessoas já não ficam mais dispostas a se traumatizar com mais frequência ou com mais intensidade. Então, é como se fosse o trauma final, o trauma que te dá a definição final de quem é o seu ego. O seu ego está plenamente estabelecido na Sexta Infância. Ou seja, é um adulto, entre aspas, pleno. O que eu quero dizer com ressaca também, né? Enfim, na Quinta Infância, que é o processo de libertação das novas amarras, das velhas amarras, são as amarras sociais, no sentido de tutela. É a tomada da responsabilidade, é a tomada dos desejos. A Sexta Infância é quando os desejos arraifecem, quando eles se tornam não mais potentes. É quando você olha para eles com um ar já de tédio, ou de vivência mais cotidiana, de estar acostumado a eles. Tudo aquela coisa que você descobre. Tudo aquilo que você... Os novos territórios, as novas fronteiras que você desbrava, se tornam costumeiros. Você normaliza as novas fronteiras e já não tem mais espaço para você ficar sendo um aventureiro. É muito raro um aventureiro pós 35 anos. Então, na fase dos 35, você ainda pode ter. Logicamente, tem pessoas e pessoas, mas em geral, você está ali mais com a chama mais controlada, com a chama estabilizada, com a chama da vida, enfim, da ambição um pouco mais calejada. Pode dizer assim. Então, tudo aquilo que você fez, ou que não conseguiu fazer na Quinta Infância, seus fracassos profissionais, seus fracassos de relacionamento, seus fracassos de trabalho, seus fracassos morais, seus fracassos de valores... Tudo isso bate na ressaca da Sexta Infância, que é uma fase onde define-se, em grande parte, se você vai ser muito conservador, ou seja, apegado a valores e ao modo defensivo de casca grossa, uma espécie de carapaça que se desenvolve ao redor de você, ou você ainda vai se tornar uma pessoa ainda um pouco flexível. Normalmente, as pessoas vão ficando cada vez menos flexível conforme elas vão envelhecendo. Não no sentido só intelectual, tanto no sentido moral, principalmente, principalmente no sentido de valores, mas principalmente também no sentido de coragem. As pessoas vão perdendo a cada vez mais o ímpeto. Eles veem-se como maduros, eles não se veem mais como aventureiros, como eu tinha dito. Então, a Sexta Infância, ela pega muito essa zona de transição de uma fase que era ainda imaginativa, mas uma imaginação mais baseada na relação da experiência, na relação da pragmaticidade, da transformação da realidade, do conforto, da criação de pilares e bases sólidas para que você se sente seguro. Eu não falei isso na Quinta Infância, mas a Quinta Infância é uma construção de pilares de segurança. Porque até a adolescência, o fim da adolescência, você se sente muito inseguro. E quando você cai no mundo, você tenta se proteger. Então, é a construção de mecanismos de proteção. Na Sexta Infância, é a consolidação desses mecanismos, ou seja, o maior enrijecimento ainda, maior dependência dessa habitação construída, dessa arquitetura de proteção que você constrói, a sua armadura, a sua fé e também os seus dogmas. E nisso você fica numa zona de, digamos, angústia, mas uma angústia, como eu falei, muito sólida, muito, digamos, não sei a palavra que uso para essa angústia, mas uma angústia, em geral, resignada, resiliente e, sei lá, realmente muito pragmática mesmo. Uma angústia aplicada. Você ainda está angustiado, você ainda está em sofrimento, mas é um sofrimento que já tem as ferramentas, que já domina as técnicas de manejo de si mesmo e de manejo, enfim, de si mesmo dentro do meio ambiente e dentro da sociedade. Então você já é tiozão. Você começa a envelhecer não só no sentido de biológico, mas também muito biológico, mas o seu próprio corpo, a sua própria capacidade mental, a sua capacidade de pluralidade, a sua flexibilidade começa a enrijecer muito, enrijecer muito. E a sétima infância é quando você simplesmente está nas consequências finais. Eu acho que não sei qual idade eu vou pôr da sétima infância, mas pelo menos vai ser dos 35 aos 50. Sim, 35 aos 50. Provavelmente essa é a sétima infância. Aqui na sexta infância é toda aquela, como eu falei, ressaca, o efeito colateral dos êxitos e dos fracassos. Os êxitos muitas vezes são as glórias que você consegue construir no seu cotidiano, na sua vida, que é a sua estabilidade, que é a sua base, que é o seu valor que você ganha arraigado a você, o seu status, o seu ego consolidado, a sua zona de referência. É quando você se destaca como líder, é quando você se destaca como viciado em certas rotinas, rotinas, principalmente rotinas psicológicas, morais, mas muitas dessas rotinas são rotinas de arrogância mesmo. Uma rotina de eu sei, sabe? Eu domino, eu conheço. Uma rotina muito complicada que se desenvolve dos 25 aos 35. E depois é só ladeira abaixo. Essa rotina se torna cada vez mais firme, cada vez mais sólida. Mas voltando. Mas também tem as vantagens, ou os lados positivos de você estar na sua sexta infância, que é a sua estabilidade como um todo, a sua grande capacidade de sobrevivência, otimizada ao extremo, é a fase onde você consegue lidar melhor com as pessoas, lidar melhor com as situações, o seu emocional já está condicionado a aguentar trancos. E também, por vezes, você se torna ou um grande corrupto ou uma grande pessoa de caráter. Um grande corrupto é quando os seus valores começam a bambear e todas as suas angústias, todas as suas decadências e seus fracassos se tornam insuportáveis e o peso disso se torna tão grande que você se torna uma pessoa negativa. Que é uma pessoa odiosa, preconceituosa, violenta, muitas vezes violenta com o outro, violenta com a necessidade de suprir os seus desejos, quaisquer que eles sejam. Você pode se tornar, de fato, um criminoso, estabelecer a sua negatividade de caráter na prática. Ou, como eu falei, você pode se tornar uma pessoa virtuosa. Uma pessoa mais sábia, mais ponderada, mais controlada, mais resiliente e mais ressignificada. Uma pessoa, sei lá, reestruturada, firme, ter uma firmeza de postura, uma firmeza de... Enfim, logicamente que você vai estar sendo jogado pra lá e pra cá porque a sociedade é complexa e o meio é complexo. Sempre você vai estar interagindo com um monte de estímulos diversos que te fazem sofrer. Ou te fazem improvisar, ou que te fazem ser criativo. Usando, logicamente, a bagagem que você já adquiriu no decorrer da sua vida. E um pouquinho ainda que você consegue construir no decorrer dessa fase. Mas é bem pouquinho mesmo. Você já não tem mais tanta potência de ação. Você geralmente segue regras. Ou segue normas. Ou segue movimentos seguros. Cada jogada que você faz é uma jogada com um cenário já pré-estabelecido. Onde você já conhece as consequências. Conhece os eventos. Conhece os efeitos. Então, são jogadas... Digamos, coerentes. Não são jogadas aleatórias. Você já experimentou na quinta infância jogadas aleatórias. Que era a fase de experimentação. A sexta infância é a fase de consolidação do que funciona. Então, o que funciona é bom porque funciona. Como eu falei, é positivo. Mas é ruim porque você se torna alienado. É uma fase extremamente alienante. E ela é definidora. É difícil você encontrar um adulto nessa fase. Se for uma pessoa estudada, com a cabeça mais aberta, já é uma outra história. Mas em um adulto, nessa fase dos trinta, trinta e poucos, que seja realmente... Aprenda muito, sabe? Embora eu esteja subestimando a capacidade de plasmacidade, de plasticidade das pessoas. Estou subestimando. Estou dizendo em geral. Em termos gerais. A sexta infância, em termos gerais, é o ponto onde muita coisa não muda. Pouca coisa muda e muita coisa não muda. Ao contrário da quarta infância, onde muitas coisas estavam ainda tomando a forma dentro do seu preenchimento de conteúdo. Você já tinha as fronteiras, mas essas fronteiras estavam sendo preenchidas. E na quinta infância, as fronteiras já estão estabelecidas, com certeza. E o preenchimento vai se reorganizando. E na sexta infância, você continua reorganizando esse preenchimento. Um pouco crítico ou um pouco não crítico. Depende muito da circunstância onde você está. Da pessoa que você é. Das pressões que você sofreu. Dos sofrimentos e das felicidades que você experimentou. Dos vícios que você possui. Porque é uma fase onde os seus vícios vão estar com os dois pés no peito. Tipo, vício alimentar, vício emocional, vício físico dos mais diversos, vício dos valores dos mais diversos. A possibilidade final de transformação, para você realmente se estabelecer em um outro ângulo. Normalmente acontece na sétima infância, que é dos 35 aos 50. É a possibilidade final. Existem pessoas que dos 50 em diante mudam? Existem. Mas a porcentagem vai diminuindo muito. Mas voltando para a sétima, sexta infância. A sexta infância é o momento onde muita coisa não pode ser abandonada. Muita coisa se torna dogmática. Muita coisa se torna central. Eu estava conversando com um amigo esses dias, só para exemplificar. Ele, por exemplo, é um cara dogmático. Mas não um dogmático negativo. É um dogmático positivo. Ele acredita em razão, em conhecimento, em outras coisas, em variedades de linguagem. Ele acredita em cultura humana evolutiva. Ele acredita em coisas normais, como todo mundo, como globalismo, como ciência. Coisas normais. Mas ele não é mais criativo. Ele tem uma... 1, 2, 3% de criatividade só. Ele é 30 e tantos, quase 40 anos. Ou seja, já está indo para a zona de transição da sétima infância. Mas na sexta infância ele já era o que ele é hoje. Ele só está terminando de enrijecer. Está enrijecendo, finalizando o enrije... Dele. Mas, enfim. Ele na sua sexta infância... Quando eu falei, o que é conhecimento? Perguntei o conhecimento. Eu falei, você é uma pessoa de fé. Você acredita em um Deus muito generoso. E esse Deus, ele te dá a possibilidade de você exercer a sua fé na prática da realidade. Conhecimento para ele é uma coisa que é cumulativa. Que é transferida de geração a geração. Que é o senso comum. Mas é uma verdade. Eu cheguei com a definição de conhecimento mais básica. Que conhecimento é uma crença justificada. É uma crença verdadeira justificada. Crença verdadeira justificada. Isso é o conhecimento. Ele estava tratando o conhecimento como ciência. Como verdade absoluta. Como patamar de referência. Como base de sustentação. Quando eu falei, olha, o conhecimento é baseado na ficção. Ele falou, não, não. Para fazer a ficção você tem que ter conhecimento. Eu falei, não. Calma. Conhecimento é crença verdadeira justificada. Crença. Crença é o quê? Ficção materializada de realidade. Ficção materializada de realidade quer dizer o quê? Quer dizer que ela é uma suposição justificativa, argumentativa, embasativa, de discussão, de debate. Que se torna essencial. Essencial quer dizer que se torna imutável. Imutável quer dizer que se torna necessário. Se torna necessário quer dizer que é uma crença obrigatória. Se é uma crença obrigatória, é uma fé. Se é uma fé obrigatória, é religião. É fé. É estar submisso a alguma coisa. Quando você tenta questionar uma pessoa nessa fase da sexta infância. Tem esses pilares. Tem essas bases. Eu já converso com amigos de 20, 20 e poucos anos, 28. Uma grande gama de idade. Mas de um modo ou de outro. Já dá a perceber os pilares. Perceber a sustentação. Perceber o senso comum. Perceber as estruturas mínimas de defesa. As ferramentas de consolidação do trabalho sobre a psique. Sobre a realidade. Sobre os seus valores morais. Sobre os seus valores intelectuais. Então é muito interessante. É uma fase extremamente interessante. Principalmente na sexta infância. Essa pessoa em específico. Colega, amigo. Não tem nada contra ele. Mas ele é o tipo de pessoa que olha. Não, pera. Ficção é uma coisa. A realidade é outra. Ficção não é a mesma coisa que o conhecimento. Eu falei. Você tem livros. Você tem séries. Você tem animes. Todos eles estão no mundo da fantasia. No mundo do lastro. Onde as coisas são permitidas. É exatamente a mesma coisa que acontece no que a gente entende por ciência. Realidade e religião. Moral. O valor. É tudo a mesma coisa que ficção. Só que é uma crença. Verdadeira. Justificada. É um dogma necessário. É uma estrutura. É um pilar. Uma base. Uma sustentação. Imutável. É uma verdade. Ela tem que ser verdade. Ela é justificada. O justificação. É poder. Justificação. É conflito de interesse. Pode ser entre pessoas diversas. De idades diversas. Entre facções diversas. Entre intelectuais diversos. A ciência. Ela é porosa. Autocrítica. Ela se transforma. Pessoas aplicando a ciência. Usando a ciência como pilar necessário. Não podem transformar a ciência. Então tem um paradoxo inserido. Tem um paradoxo inerente. Então o que que se faz? Você torna segmentos da ciência flexíveis. Sustentados por segmentos inflexíveis. A minha pegada é flexibilizar 100%. A pegada dele é manter pelo menos 50% de solidez. E através de 50% dogmático. 50% de realidade. 50% de verdade. Justificada. A crença dele se torna não-crença. A crença dele se torna realidade. Esse é o paradigma de uma sexta infância. É quando você tem realidade. A realidade está real. Ela está materializada. E é por isso que eu estou dizendo. É difícil de ser flexível. É muito difícil. Mas voltando. Isso em termos gerais. Em qualquer assunto. Seja crítica. Seja visão de mundo. Seja valores. Seja intelecto. Seja fé mesmo. Em sentido comum. Seja entendimento da vida. Entendimento das circunstâncias humanas ou não humanas. Entendimento de circunstâncias cosmológicas. Entendimento do vazio. Entendimento do infinito. Entendimento da eternidade. Entendimento da divindade. E todas as coisas que não são explicáveis. Elas acabam se tornando. Assim. Descartadas. Excluídas. Alocadas em locais onde elas não incomodam. Para que elas sejam ignoradas e lidadas. E serem lidadas. Lidarem com elas. Tem que lidar com elas de maneira funcional. São coisas que se tornam incômodas. E por serem incômodas as pessoas dos 25 em diante. Nessa sexta infância em foco. Elas. Como eu falei. Elas se alienam. Elas. Usam as ferramentas que precisam usar. E deixam a sombra onde a sombra precisa estar. A sombra não vai ter mais um foco de luz. A sombra não vai mais incomodar. O dogma. A sombra não pode deixar precário a minha estrutura de realidade. Então é isso. Em geral é isso. Logicamente como eu falei. Cada um é cada um. Eu mesmo sou dessa zona de sexta infância. E eu funciono de outro jeito. Outras pessoas funcionam de outro jeito. Cada um tem uma apreensão da realidade. Cada um tem um dogma de realidade. O meu dogma é um dogma crítico. É extremamente plasmático. Que eu chamo de flutuante. Que não é sólido. Que não é... É meio líquido. Meio vaporoso. Que condiciona-se a sempre estar aberto a dúvida e a possibilidade. Sempre estar aberto a transformação. E sempre estar aberto a estratégias de otimização dos acordos, dos contratos na realidade. Que fazem com que as coisas funcionem. Sem que elas sejam necessariamente reais. Mas que elas sejam estados de harmonia. Estados de conforto. Estados de contrato social. De coexistência, coabitação, de gerência da vida. Ou gerência da... Enfim, do seu processo de transformação na existência. Que pode ser vivo ou não vivo. Consciente ou inconsciente. Com conhecimento humano ou sem conhecimento humano. Isso é outras histórias. Mas a pegada é... E aí para terminar esse parênteses do que significa uma sexta infância. A pegada é... Essa base, esse pilar. Ele se torna necessário demais. Insubstituível. É como se você fosse a sua própria fé. A sua próprio corpo. E tudo aquilo que for despregado, desvinculado de você. É uma agressão violentíssima. É como amputar um membro de você. É como amputar a sua realidade. É como destruir a sua segurança. Então você tem uma quantidade de... De justificativas. De crenças e de verdades. Cada vez mais e mais constantes. Cada vez mais e mais presentes. Cada vez mais e mais imutáveis. E isso na sexta infância é muito. Mas muito fácil de ver. Muitos amigos de pós-graduação. Ou de fim de graduação. Nessa faixa de idade. São exatamente isso. Pessoas que precisam de normas cognitivas. De normas valorativas. De normas de conhecimento. De acúmulo de sabedoria. Ou do que eles chamem. Para dizer que eles estão sob controle. Para dizer que eles podem dialogar com a realidade. Para que eles podem fazer projetos. Ou seja. É uma ilusão materializada. É uma ilusão. Na prática. Um pouco. Bem ingênua. Bem ingênua. Mas uma ilusão. Onde você vive no mundo da fantasia. Que é o mundo adulto. É o mundo onde está tudo no lugar certo. Tudo nas prateleiras certas. Está tudo com o nome rótulo. Está tudo funcionando. Está tudo podendo ser encaixado e reencaixado. É retransformado. Nunca criado. Mas retransformado. Onde tudo pode ser reorganizado. Para que as coisas estejam sobre o seu controle. Isso é. Sexta infância. Na veia. Na veia. Com muitos traumas. Muitos fracassos. Muitos êxitos. Muitos benefícios. Adquiridos no processo da quinta infância. Que era um processo de experimentação. De cair no mundo e descobrir. O que você quer ser. Na sexta infância você já sabe o que você quer ser. Você já sabe o que você quer defender. Você já sabe para onde você quer ir. E você já tem. Logicamente tem pessoas que mesmo. Nessa idade. Nessa faixa etária. Ainda estão perdidas. No mundo. Sozinhas. Sem lastro social. Sem lastro profissional. Sem lastro mental. Mas se tornem embrutecidas. Não porque elas queiram se tornar embrutecidas. Mas porque biologicamente. É um processo natural. Se embrutecer. Embrutecer não no sentido negativo ou pejorativo. Embrutecer no sentido de. Amadurecer. E decair. Como todo ser vivo. Amadurece. E decai. A fase do decaimento é dos trinta e cinco em diante. É só ladeira abaixo. A fase do amadurecimento final. Ou seja. De se tornar comestível. De se tornar nutritivo. É dos vinte e cinco. Aos vinte e cinco. É a fase mais produtiva da vida. É a fase onde o seu cérebro funciona melhor. Porque ele já tem as estruturas. Já tem o alfabeto. Já tem o esqueleto. Já consegue lidar com ansiedade. Lidar com sentimentos. É a fase extremamente produtiva. Ela. Logicamente que não tem a explosão da pós-adolescência. Ela vai perdendo a explosão. Mas ela tem a ordem. Ela tem a gerência. Ela tem a estabilidade. Ela é mais estável. E menos explosiva. Só que essa estabilidade dá um ganho maior do que a explosão. Essa é a pegada. Já depois dos trinta e cinco. Até os cinquenta. Aí a ladeira abaixo. Você tem uma retroalimentação. Uma retromanutenção. Para manter a sua ordenação e a sua dinâmica explosiva. Se possível. Que vai perdendo a intensidade. E depois dos cinquenta, meu filho. É meia dúzia de peão. Que consegue ser muito bom. Porque tem um processo de vida. E um processo de lidar com a realidade. Tão complexo. Que se torna literalmente pessoas sábias na sociedade. Os grandes sábios. É a época da sabedoria. Onde você já não se transforma mais. Mas tem uma bagagem tão grande. Que você consegue iluminar. Incrivelmente. E tem uma extensão. Uma distensão de compreensão das coisas tão grande. Que você se torna fonte de luz. Fonte de referência. E consegue criar coisas incríveis. Porque você tem acúmulo. Você já não tem uma eficiência tão grande. Porque você já está velho. Você já não tem explosão. Mas você tem conteúdo. A ordenação dos trinta e cinco. Dos vinte e cinco aos trinta e cinco. Tem um efeito colateral. Esse efeito colateral. É você se tornar uma estrutura. Regulada. Muito regulada. Essa regulagem. Junto a conteúdo. Se torna sabedoria. Não inteligência. Porque inteligência é outra história. Mas sabedoria. Mas essa é uma das últimas infâncias. Lá na decadência da vida. Decadência física no caso. Mental também. Em grande parte. Mas enfim. Cognitivo. Ou de outras coisas. Mas voltando. Então. A cesta infância. É esse processo central. De transição. Da estabilidade. Para perca da capacidade de absorção. Para perca da capacidade de gerência. Para estabilização moral. Estabilização intelectual. Todo tipo de estabilização. Estagnação. Não só estabilização. Mas estagnação. E depois da estagnação. Decomposição. Então. Estamos em uma parte. De estagnação. Dos 25 aos 35. Vai estagnando. Dos 35 aos 50. É completamente estagnado. E depois dos 50. Já dentro dos 50. Em diante. É decomposição. Mas aqui nessa fase. Estamos estagnando. Está parando. Está lentificando. É uma fase de. Diminuir a velocidade. Diminuir tudo. Entendeu? Essa é a pegada. É mais ou menos isso. Essa foi a elaboração. Da sexta infância. Dos 25 aos 35. Obrigado por me ouvirem. Espero que tenha dado uma consertada. Na anterior. Que ficou um pouco. Solta. Senão também tudo bem. E a próxima agora. É a sétima infância. Que é dos 35 aos 50. Obrigado por me ouvirem pessoas. Até mais. Falou-se.